Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui na chácara Recanto São Francisco. Aqui achei o ninho do formigueiro. Então, eu vi alguns vídeos aqui no YouTube falando a respeito do sal grosso, né pessoal? Que elas vão para a gente jogar em volta, né? Que elas vão carregar para o ninho. Porque formiga, você sabe que ela corta, ela leva, mas ela não come. Ela vive do fungo que desenvolve as plantas que elas levam para o formigueiro, né? Então, o que acontece? Quando a gente pega o sal grosso e põe no ninho delas, então elas vão levar tudo para casa, né? Olha só aqui, como que elas estão levando tudinho. Aí, o que vai acontecer com esse ninho? A formiga, ela vai carregando até uma certa hora, né? Depois elas se recolhem, fica tudo dentro do ninho delas. Aí, o que vai acontecer? O sal vai desidratar ela, né? E com isso, vai morrer a rainha, né? Não sei se tem mais de uma, acredito que sim, né? E vai morrer todas elas também, porque vai morrer por desidratação, né? Aqui, ó, é pertinho do meu pé de gabiroba, o terceiro pé meu aqui, ó. Que eu tenho três aqui na chácara, né? As gabirobinhas já estão tudo crescendo também. Então, vamos voltar no nosso foco aqui, que são os formigueiros, né? E aqui tem vários buracos, ó. Aqui tem um, ali tem outro. Eu acho que aqui tem três, e ali no pezinho dela também tem mais um. São três. E aí, o que que tá acontecendo aqui, ó? Algumas formigas estão carregando sim, folha, né? Estão levando pedacinho, a sementinha aqui do nosso IP também, ó. Essa aqui tá carregando a sementinha do IP, tá vendo? Ela tá perdidinha. Ela vai pra lá, vai pra cá, né? Então, elas estão com um trio ali, ó. Elas estão vindo ali, mas estão carregando o sal também. O sal que eu peguei aqui, ó, tá vendo? Ó lá, que eu joguei aqui. Elas estão carregando. E o que que vai acontecer? A hora que elas se recolherem, né? E vai estar depositado todo esse sal lá no formigueiro. E vai desidratar. E com isso eu vou acabar com esse ninho aqui de formiga, né? Aí vai ser eliminado. A forma acho que mais natural possível é o sal, né? Não vou jogar regente não, tô fazendo o teste, né? Segundo é uma técnica japonesa, não sei. Se vocês souberem aí, vocês me avisam. Mas eu assisti vários vídeos aqui falando a respeito. Então, ó, elas estão carregando, ó, formiguinha. Essas aqui são aquelas formigas saúva que fala, né? Seu saúva cortadeira. Nome científico dela, não sei. Que é uns nomes estranhos, né? Mas aí, ó, com isso eu vou eliminar esse formigueiro aqui que tem, acho que uns três. É um formigueiro enorme. Tem umas três, quatro saídas de formiga. Duas grandes principais, né? Mas tem outras pequenas também. Só que elas vão abrindo várias, não só essas. Se a gente deixar e não conter ele, ele vai aumentar. Ah, isso aqui vai ter uns dez buracos aí no formigo. Eu cheguei hoje cedo, então já localizei ele. Já saí com meu saquinho de sal, né? Que eu vou jogando. E aí vai, ó. Um método natural pra eliminação da saúva cortadeira. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram aí, ó, curta, compartilha. Pra mais que mais pessoas fiquem sabendo disso. E se inscrevam aí no meu canal, tá bom? E eu vou postando aí as novidades. Mas elas estão trabalhando, ó, carregando tudo. Eu já joguei, já acho que uns cem gramas de sal aqui. Vou esperar um pouco. A hora que eu ver que elas já estiverem levando quase tudo. Porque a hora que começar a esquentar o sol, o sol, ela vai se recolher, né? Aí, porque as bichas trabalham só na sombra. Não gostam de sol quente, não. Com isso, ó lá, nós vamos eliminando mais um formigueiro aqui com método natural. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou aí, você dá um like, né? E se inscreva no canal, ative o sininho, para que mais pessoas fiquem sabendo disso. E o meu vídeo possa chegar a mais pessoas. Tá bom? Beijo, viu, gente? Fiquem com Deus.